Olá, queridos! Como emagrecer, perder a barriga e ganhar mais energia? Nós vamos apresentar aqui alguns alimentos que vão possibilitar a conquista desses objetivos. Vamos apresentar dicas, observações bem práticas, bem objetivas, para que você consiga mudar com sucesso o seu café da manhã. Antes de falarmos sobre os alimentos que nós sugerimos para o café da manhã, queremos dizer que esses alimentos devem estar bem gostosos. Você deve gostar, você deve apreciar o gosto desses alimentos. Nada vai adiantar se você comê-los de uma forma forçada, de uma forma obrigada. Você precisa estar apreciando a sua refeição. Existem várias maneiras de preparar esses alimentos. Encontre aquela maneira que mais lhe agrada, que mais agrada o seu paladar. O primeiro alimento que nós queremos sugerir para o café da manhã é a super saudável e nutritiva batata doce. A batata doce pode ser preparada de diversas maneiras. Pode ser cozida, pode ser assada e pode ser preparada na forma de suco. Sim, o suco de batata doce, ele é bem indicado para o tratamento da gastrite, da azia e da queimação no estômago e pode ser uma alternativa também para o compor o café da manhã, principalmente se você tem um desses problemas. Se você for preparar a batata doce assada, sugerimos que você prepare ela, que você corte ela no formato dos alimentos que você está acostumado a comer. Corte ela em rodelas, se você está acostumado a comer bolachas no café da manhã, ou corte ela no seu formato mais comprido, no maior comprimento. Dessa forma, ela fica parecida com o pão, que é um alimento que muita gente come no café da manhã. Para rechear a batata doce, você pode usar o mesmo recheio, a mesma cobertura que você usa no seu pão, por exemplo. Use o mesmo recheio, isso vai facilitar o processo de mudança. Existem vários tipos de batata doce. Batata doce branca, batata doce amarela, batata doce roxa. Encontre o tipo que você mais gosta. Tente ver qual desses tipos que você mais gosta. Tente achar o ponto de assamento também. Procure assar ela naquele ponto que você mais gosta, se é mais crocante, se é uma batata doce mais macia. Tente encontrar esse ponto que você mais gosta, para facilitar o processo de adaptação. Se você achar que ela precisa ficar um pouquinho mais doce, você pode acrescentar algum açúcar natural, como açúcar mascava, açúcar demerara. Você pode acrescentar uma calda de chocolate natural com cacau em pó, misturado com um desses açúcares. Dessa forma, a batata doce vai ficar muito gostosa e com certeza você vai apreciar o gosto dela e não vai sentir saudade dos alimentos que você estava acostumado. Outro alimento que nós temos para sugerir aqui, que é muito versátil, muito saudável, muito nutritivo, é a banana. A banana também pode ser preparada para o café da manhã de diversas maneiras. Ela pode ser preparada para comida crua, obviamente, mas você pode cozinhar a banana, fica com um gosto diferente. Você pode assar ela, também fica com um gosto interessante. Você pode prepará-la no liquidificador, com outros alimentos, com outras frutas, com maçã, com morango, com mamão, com manga, com abacate. Você pode acrescentar sementes, semente de girassol, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de chia. Você pode acrescentar algumas nozes e algumas castanhas também para liquidificar junto com a banana. A banana assada e a banana cozida também pode ser preparada com outros alimentos. Um outro alimento, terceiro alimento que nós temos para sugerir para o café da manhã, que é bem saudável e nutritivo, é a granola. Mas nós sugerimos que você prepare a sua própria granola. Para preparar a granola, para obter os objetivos de perda de peso, perda de barriga e ganho de mais energia, nós sugerimos os seguintes alimentos. Focos de milho sem açúcar, passas de uva, flocos de aveia, amêndoas, sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de linhaça e sementes de chia. Além desses, ameixas secas e damascos secos podem compor a granola que você for fazer em casa. Nós sugerimos que você não compre granolas prontas, porque as granolas prontas sempre contêm doce, sempre contêm algum tipo de açúcar e algum tipo de açúcar que pode atrapalhar o seu objetivo de perda de peso. Por isso, nós recomendamos que a granola seja feita em casa. Se você achar necessário, coloque um pouquinho de algum açúcar natural, como o açúcar mascavo ou açúcar demerara, mas muito pouco. Se você sentir necessidade de um sabor doce nessa granola, acrescente algumas frutas. Um pouco de banana crua ou de banana amassada pode dar um sabor especial a essa granola. Para preparar a granola, nós sugerimos o uso de água morna, também o uso de algum chá morno misturado com a granola durante alguns minutos, ou ainda o uso de um leite vegetal amornado, um leite de amêndoas, um leite de castanhos, um leite de nozes, preparado em casa e amornado para misturar com a granola. Dessa forma, a granola vai ficar bem interessante e bem nutritiva. Se você está acostumado a beber alguma coisa no café da manhã, nós sugerimos o uso de um suco verde preparado na hora. Também sugerimos o uso de um chá da sua preferência, um chá morno da sua preferência. Ou então ainda o uso de um leite vegetal amornado da sua preferência, como esses leites que nós comentamos, leite de nozes, de amêndoas e de castanhas. Mude seus hábitos gradativamente, faça experiências, teste novas possibilidades, teste novas receitas até que você encontre aquelas receitas que você mais gosta, que mais se adaptam ao seu paladar. Não desista na primeira tentativa frustrada. Realmente é um processo elaborado, um processo que demanda tempo, persistência e paciência. Você já está inscrito aqui no canal ou ainda não aproveita para se inscrever? Aproveita para deixar o seu joinha, compartilha essas informações com as pessoas que você sabe que estão buscando esses mesmos objetivos. E também deixe aqui abaixo o seu comentário. O seu comentário é muito importante para agregar valor, agregar conteúdo aqui ao nosso canal. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, muita paz, muito amor. Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistirem aqui ao nosso vídeo, ao nosso trabalho. Tudo de bom. Tchau!